Fama Alegre FM na inauguração do Cicred. Agora eu vou falar com uma pessoa muito importante para a Rádio Fama Alegre, que é o nosso parceiro e ele é também o gerente do Cicred. Vou falar com o Alexandre, vai falar um pouco pra gente do trabalho que o Cicred vai estar fazendo no nosso município, vindo com esse empreendimento maravilhoso pra cidade. Boa noite, boa noite a todos. É uma alegria estar inaugurando a nossa agência, a agência do Cicred. Até então estávamos num espaço bastante reduzido lá, num escritório pequeno. E agora receber esse presente da cooperativa, uma agência ampla, bonita, moderna, pra melhor atender aos nossos já mais de 2 mil associados aqui no município de Alegre e tantos outros que vão vir a partir de então. Nós entendemos que o espaço físico é importante. para o nosso associado se sentir bem, para que as pessoas se sintam em casa, de fato. Mas não tão importante quanto, ou melhor, tão importante quanto e mais importante, inclusive, são as pessoas. São as pessoas que aqui estão, os nossos colaboradores, os nossos associados. Eu falo que não adianta nada nós termos uma estrutura física bonita se nós não tivermos pessoas aqui circulando. Só assim nós vamos ter vida aqui dentro. Então que as pessoas venham pra cá, venham pro Cicred, venham conhecer a nossa estrutura. Pra quem já é associado, frequenta esse espaço. Traga seus negócios pro Cicred. Pra quem ainda não é associado, venha conhecer a nossa proposta. Venha conversar com nossos 14 colaboradores. Estão logo 15, 16 colegas. Que estão aqui pra poder ajudar a toda a comunidade nas mais diversas demandas financeiras que possa vir a ter. Importante dizer também que o Cicred hoje atua nos diversos setores, né? Tanto na carteira agrícola, na pessoa física urbana, nos mais diversos setores. Seja ele funcionário público, seja ele advogado, um profissional autônomo. Seja ele funcionário de empresa, seja ele aposentado. As pessoas jurídicas também, empresas em todos os negócios, todos os ramos, todos os segmentos. Nós, o Cicred, podemos atender. Temos produtos financeiros pra poder atender a comunidade. Então venham nos conhecer, venham conhecer o Cicred. Estão todos convidados aí a virem pra nossa casa. Agora uma pergunta que não quer calar. Durante todo o mês, o Cicred esteve fazendo um trabalho na Rádio Fama Alegre. Levando informação para as pessoas, ensinando a mexer com o financeiro. Essa parceria continua? Continua, com certeza, né? Nós acreditamos que a informação, ela é necessária, né? As pessoas, elas precisam conhecer, elas precisam saber aonde elas estão fazendo os negócios e que tipo de negócio elas estão fazendo. Logicamente, o dia a dia, a gente fala lá no sul, o tete a tete, né? O rosto a rosto, a gente poder conversar sobre as soluções financeiras é o mais importante. Mas se a gente puder, através de outros meios, apresentar um pouco do Cicred, apresentar um pouco da nossa proposta, nós acreditamos que assim mais pessoas vão conhecer o nosso modelo e, logicamente, mais pessoas vão vir conhecer a nossa proposta, conhecer o Cicred. Muito obrigado, Alexandre. É a Rádio Fama Alegre na cobertura do Cicred. Inauguração em Alegre.